Bora pra análise sem spoilers do filme Velozes e Furiosos 10 E esse aqui é o mais novo filme da franquia Velozes e Furiosos Mas ele é o primeiro aqui da trilogia final Pelo menos isso é o que Van Diesel prometeu, né? Que vai ser a trilogia final agora dessa saga, né? E qual é que é a parada aqui desse novo filme, né? Aqui a família do Dom Toretto vai ter que enfrentar um inimigo ali do passado Que vai voltar pra tocar o terror neles É, eu vou começar dizendo aqui que uma coisa que me incomodou bastante É que esse filme foi feito numa estrutura de série Ele trouxe muitos arcos, muitos personagens Ele pincelou um pouco de história em cada um, mas não finalizou nada É, porque como é que eu entendo que esse tipo de filme, assim Parte de uma trilogia, poderia funcionar um pouco melhor, né? Que os conflitos, pelo menos as subtramas, se resolvessem dentro do próprio filme E não ficasse realmente tudo em aberto pra um próximo filme Ou pros próximos filmes, né? Que pelo menos a treta final, assim, fosse realmente lançada pros próximos filmes Mas que alguns arcos pudessem ser resolvidos nesse primeiro filme É justamente por ele não resolver absolutamente nada Nem os pequenos objetivos, assim, do filme Acabou ficando uma história bastante fragmentada É, e uma parada que sempre funcionou aqui nessa franquia É o carisma dos personagens E essa parada de família, né? Tudo aqui é a família, tudo é resolvido com a família Essa conexão realmente entre os personagens dando esse ar de família Sempre funcionou muito bem Mas aqui pra mim, o Dom Toretto, ele tá meio... Não vou dizer totalmente sem carisma, mas ele parece que tá meio no automático O Van Diesel, ele tá um pouco emburrado, ele não dá um sorriso aqui no filme E eu acho que isso acaba não funcionando tão bem aqui E o restante da família mesmo apareceu tão rápido Tinha tanta coisa pra acontecer e passou tão rápido Não deu nem tempo de eles darem um sorriso É, e pra mim pareciam muitas coisas muito soltas e perdidas aqui nesse filme, né? E aqui um ponto polêmico, né? Eu achei esse vilão aqui que eles colocaram horroroso aqui nesse filme Pra mim foi assim, terrível Pra mim é uma mescla ali do chapeleiro maluco do Alice no País das Maravilhas O Jack Sparrow ali do Piratas do Caribe É, eu sei que tem gente que provavelmente, talvez goste aqui do vilão Mas eu achei aqui que faltou talvez um direcionamento aqui pro personagem, né? Não sei se deram liberdade demais pro Momoa Tá difícil meio de defender ele aqui nesse filme Porque realmente ele tá muito caricato, tá tudo muito exagerado aqui nesse personagem Ele tá muito cheio de gestos, caras e bocas E ainda tudo que ele faz magicamente acontece, assim Então tudo dá muito certo, mesmo que sejam coisas bem mirabolantes É, e tem um núcleo aqui do filme também que serve um pouco mais de alívio cômico, assim, pro filme, né? Aquele filme, ele tem uma pegada um pouco mais séria A história contada, ela é um pouco mais séria aqui Mas até esse alívio cômico não funciona tão bem As piadas acabam sendo um pouco meio fracas, assim Elas realmente não funcionam Então acaba sendo um arco mais bobo do filme É, uma das marcas da franquia são aquelas frases de efeito Com olhares admiujardas Mas aqui exageraram bastante no tempo inteiro E antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Recomendo pra vocês o nosso Instagram Budog Underline e Nerd Underline Tem muito conteúdo top por lá também Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros Apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal, né? Bom, voltando a falar aqui do filme Então o diretor é o Louis Leterrier, né? Que é o cara que tem bastante experiência já com filmes de ação Ele já dirigiu aqui Truque de Mestre, Incrível Hulk E Carga Explosiva 2 também Que tem essa pegada bem de ação Bom, e realmente por ele ter essa tendência a fazer uns filmes de ação A parte de ação aqui desse filme eu acho que ela é bem trabalhada A gente tem, claro, corridas de carros aqui Que pra mim são um ponto alto aqui do filme E realmente são corridas bem interessantes Com algumas cenas ali que a gente fica meio sem respirar Essa parte do filme eu achei mais interessante E eu também adorei as cenas de ação Eu realmente gostei muito Os próprios acidentes, assim, pareciam bem reais e bem feitos Então dá pra ver o que o diretor quis deixar, assim, essa marca da franquia Dessas cenas de ação com muito carro, muito acidente, muita coisa Realmente bem caprichada É, e o que as cenas de ação tem de bom, né? A montagem ali, a preparação dessas cenas visualmente elas são interessantes Mas o aspecto do CGI já não tá tão legal assim, né? Os efeitos especiais às vezes causam meio que um estreamento, né? A gente tá assistindo ali E umas cenas que são muito estranhas Algumas cenas em Roma ali E a ação ali ficou meio esquisita Os efeitos especiais um pouquinho meio toscos, assim E em um outro momento eu acho que realmente não funcionaram tão bem, né? É, tinha umas cenas de chroma key com a cabeça ali do Van Diesel brilhando E ali que estavam meio esquisitas mesmo E esse filme ele viaja pra muitos lugares do mundo Tem assim, vai pro Rio de Janeiro, daqui a pouco tá em Roma Daqui a pouco não sei aonde Ele viaja e chega a ficar tonto de tanto lugar, mas é legal É, tem um arco bem longo, inclusive passado no Brasil ali Que retrata aquela Night Carioca ali Cheia de perigos e armas Reforça bastante até o estereótipo aqui do Brasil Mas eu acho que esse arco aqui é pelo menos uma ambientação legal, né? Eu confesso que eu gostei também Eu concordo com tudo que tu falou, assim Acaba reforçando vários estereótipos Mas passa uma ideia meio mística da Night Carioca Então eu gostei A única coisa que eu não gostei é que colocaram atores ali Com um sotaque meio espanholado pra fazer os brasileiros Que ficou meio esquisito E a Ludmilla tava bem legal no filme Ela aparece aqui, a cantora Ludmilla E eu achei bem legal a participação dela É, o que que eu vou dizer desse filme, né? Ele acaba pecando em vários aspectos ali Principalmente com relação ao roteiro Uma história que é meio mal contada, fragmentada Deixa vários arcos em aberto pros próximos filmes também, né? E tem um vilão que é extremamente caricato aqui Que eu acho que não funcionou muito bem Talvez algumas pessoas curtam Mas eu não gostei do Momo aqui nesse filme Mas as cenas de ação são legais E são boas, assim, de acompanhar E esse filme aqui tem muita gente famosa Que, assim, tem personagens aqui Que tinham cinco minutos de tela Mas, assim, é aquele padrão da franquia, assim Aqueles olhares admirojardas E aquelas frases de efeito São atuações, assim, que são divertidas São, né, legais Mas não são incríveis E esse filme aqui é distribuído pela Universal Pictures E estreia dia 18 de maio nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas Numa cabine de imprensa E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Velozes e Furiosos 10 é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E sem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho